E fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Estamos aqui na Toyota New Land de Panaíba com o céuzinho bem claro Deu um tempozinho aqui nos tempos de chuva, deixou muita gente doente, mas enfim Hoje aqui na New Land a gente estava muito atrás de fazer um conteúdo Olha só, um fastbackzinho aqui, que lindo Um conteúdo de, acho que era do Yaris, top de linha, que eu não tinha feito ainda e tal, dessa nova linha 2023 Desculpa o barulho né, vai ter bastante carro grande passando por aqui e tal, é BR Mas enfim, me deparei com essa Hilux, cabine simples aqui Vem pouquíssimas dessas, acho que de todas as marcas que já tiveram cabine simples Eu nunca tinha visto uma dessas de perto assim E chegou aqui pra gente avaliar, beleza? Essa aqui é a chavinha dela, parece uma chave de Etios Mas é o modelo mais simples né Então bora conferir aqui os detalhes Se você é novo aqui no canal, por favor, seja muito bem vindo primeiramente Se você gostar do vídeo até o final, se puder se inscrever, deixar o like Vai ajudar a gente bastante, beleza? E acompanha a New Land aqui nas redes sociais, beleza? Bom, este modelo de ideiazinho aqui, apesar de ser uma 23-23, vocês podem ver que diferentemente Ela não adotou né, o padrão da frente nova da linha mais atual da Hilux Ela possui todo o para-choque preto Como um bom veículo de trabalho né O farol também vão ser os mais simples possíveis Parábola simples com o DRL aqui, o Isaógena também e a seta na parte interna E somente o local do farol de nebuína, não temos ele de sério Mas podemos ver aqui, o para-choque tem um ângulo de ataque bem legal Aqui do lado nós temos as belíssimas rodas de ferro Né? Qual é a medida dessa bichona aqui? 2, 2, 5, 70 Aro 17 Eu lembro que a última vez que eu tinha visto um Aro 17 com cabota Acho que tinha sido a Honda Que na verdade era cabota com roda de ferro né No Honda HR-V, se não me engano É o HR-V Ele tinha vindo com a versão de entrada manual né Existem pouquíssimas, raríssimas unidades do HR-V manual E elas vinham de série com a roda de ferro com cabota É a primeira vez que eu tinha visto um Aro 17 com de ferro né Logo aqui né, retrovisor simples e maçaneta também Sem pintura Porém não deixamos de ter aqui o repetidor do pisca né Pisca tá sempre presente O nome raios aqui Não temos parra de pé Nenhuma grade de proteção na janela Nem Santo Antônio O freio aqui vai ser o tamborzão Mas podemos dizer que a suspensão dela aqui toda Preparada para o trabalho né 4x4 A gigantesca caçamba Todas as picadas agora, a Montana também já tá vindo com esse adesivo né Não abasteça combustível em cima da caçamba Mas lógico que o pessoal não cumpre essa regra né Aqui eu tô vendo somente os espaços né, do gancho Não estou vendo o ganchinho aqui Acho que não vem realmente de série Mas aqui do lado externo nós temos onde colocar, amarrar as caixas E aí como ela tá bem encostada aqui né Não vai dar pra ver bastante a traseira Mas eu tô tentando mostrar aqui pra vocês O para-choque também É tipo de É tipo assim Aqui é sem pintura Mas aqui tem uma pinturazinha cinza E aqui a abertura da caçamba É feita destravando essas travas Nas extremidades da caçamba Aqui escrito Toyota A lanterna também O modelo mais antigo E aqui desse lado O Hilux A ré vai ter só nesse lado aqui Os protetores de o para-barro aqui também Hilux aqui escrito A galera aqui no steppe Antes da parte interna ser mostrada aqui pra vocês Vamos falar algo de preço Porque todo mundo fica Quanto é que custa, quanto é caro, tudo isso aqui Seguinte Esse modelo aqui 4x4 manual 233.800 Pois é Hoje em dia tá tudo, tudo caro Tá trancadita Ah, agora sim Pois é Vidrozão no manuel O envencimento da porta E aí vai ser todo de plástico Mas tem umas costurazinhas fakes aqui Pra dar uma impressão de costura de couro Um porta-mapas que é só grande no comprimento, né? Porque ele não é muito largo É só pra papel mesmo E um porta-garrafas bem generoso Bom dia, Vervona O retrovisor Ele é do estilo digital, né? Você tem que botar o dedão aqui pra poder regular Mas é só Deixa eu afastar aqui Um pouquinho o banco Mas olha só, né? Somos presenteados com bancos de couro Quem diria? A parte interna, né? Do piso é toda revestida Como tal qual um veículo Off-road Que pode ser lavado por dentro Abertura do tanque de combustível Abertura do capô Reguagem à altura dos faróis Esse aqui Esse botão também tem na fronteira, cara Eu nunca lembro o que significa esse botão Aqui nós temos aquele porta-objetinho aqui Ah, temos sim Porta-copos aqui pra poder deixar essa bebida geladinha PQPzão aqui pra você conseguir subir É isso aí, nós temos apoio de pé E aqui está o painel Da versão cabine simples Salavanca de câmbio que é muito estranho Caraca, ó Engates Super robustos Esse aqui parece aqueles desentupidor de vaso, né? É pra ser robusto, não é pra ser bonito, não Vou mantinho aqui sem nenhum revestimento Regulagens Altura Profundidade Aí Versão básica da básica E contamos com esse item Opa Ah, tá aqui o significado do adesivo, ó Desse negócio aqui É... Quando você precisar trocar durante o funcionamento Os indicadores, a mensagem, 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 a mensagem segura É coisa do filtro de partícula diesel Deixa eu fechar aqui, pra poder evitar os maiores barulhos Porque vai ter muito barulho aí, né? Beleza Bom, olha só, né? Temos acendimento automático dos faróis Aqui é o local para a manterna de Nebuina Alguns vemos o porquê que nós só temos uma manterna de... uma luz de ré Onde bem grandão, né? Panel de instrumentos é o mesmo da... Não, acho que da última Ryux que a gente já valeu também Deixa eu pegar aqui a chave pra poder ligar a... E ver... Olha, poxa Vamos ver como é que é Pera lá Aqui não mostrou, mas aqui é iluminado Essa partezinha aqui do... Local Pra você achar Mas quando a gente fecha a porta Deixa eu fechar direito, né? E aí você apaga E aqui nós temos nada mais, nada menos que somente o odômetrozinho ali Eu acho que a gente muda tudo por aqui Olha, a trip A Trip B DPF 1 E o odômetro Não é um computador de borda, na verdade É só o odômetro total, parcial E esse DPF O meu cito marca até 200 Temos aquele velho e clássico relógio digital Do Volvo Arola Clássico Abriu-se com a central multimídia Somente o espaço aqui, né? Pra disposição para rádio Retrovisor aqui, manual também Luz aqui, nada individual É tudo um ângulo e só Não vamos ter o para-sol Não, eu já esperava isso E aqui nós... Então temos também Temos 4 PQPs 1, 2, 3, 4 E só temos 2 assentos Legal Aqui, né? Colocar a atuação em dias O arcom Temos não 1, 2, 3 Temos o ou 1, 2, 3 E o raio Nada de númerozinhos Temos aqui Controle de estação de estabilidade desligado Bloqueio do diferencial traseiro Um belíssimo porta-objetos E dois porta-luvas, né? Já estava ligado Sem iluminação, mas pelo menos Temos bastante espaço Aqui a luz Pra sinalizar que o airbag está ativado Ou não Aqui devia ser alguma outra coisa Não sei se seria o botão de partida Ou se ficaria ali mesmo Legal No acabamento aqui também vai ter aquela costurazinha fake aqui Mas Plástico de excelente qualidade Texturas diferenciadas e tudo Bem legal E detalhe, né? Aqui É, em volta aqui do alfão A gente tem um negocinho Breviosinho Mas é isso aí, né? Na cabinha O que a gente pode ver por enquanto Eu vou Ver aqui como é que é o rebatimento do banco Se é fácil ou não Do encosto é só assim Mas eu acho que pra Movimentar Tem que vir no gesto mesmo Não é só um alavancação Tudo revestido aqui atrás Porta-objetos aqui, né? Dois porta-copas E um belíssimo porta-objetos no meio ali Aqui um ganchinho Deve ser pra colocar Aqueles Com essas Aquelas redinhas Assim, né? Ou então é o É pra alguma outra coisa também Isso aqui, sei lá Macaco E chave de roda Deve ficar por aqui Por dentro também E nós temos Não temos Regulagem autoducida Interessante Vou mostrar aqui só Capô super fácil De se abrir Motorzão Diesel aqui Da Toyotas Não existe mais nenhuma Hilux Com outra motorização Que não seja Com a diesel Isso é uma Manta Acústics Aquela Very boa Usina de força Que todo mundo gosta da Toyota Motorzão 2.8 Câmbio manual De 6 marchoras 4x4 Esse aqui É a linha de consumo dela Para mais detalhes Como Capacidade de carro Capacidade de reboque Essas coisas Você vai encontrar Na descrição do vídeo Beleza? E é isso aí, pessoal Se aparecer alguma outra Picape Cabinho simples aqui A gente vai avaliar E comparar Com essa daqui Que a gente avaliou hoje Sinceramente Eu gostaria muito Que as montadoras Dessem mais valor Para um certo tipo de público Que pega esses carros aqui E deixa eles mais completos Porque Na maioria das vezes Os carros não são para trabalho Então não tem uma versão Para lazer De um carro desse tamanho Mas tem uns loucos Que gostam, né? Fazer um off-roadzinho E tal Botar Enfim A galera que faz esse projeto aí A rua também gosta muito Desse tipo de carro Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Deixa o like se possível Até o próximo vídeo Aqui no canal Esportivado E segue a gente lá No Instagram Que quem segue a gente Já sabe que a gente Estava valendo esse carro Então Até o próximo vídeo Segue a gente lá Arruba Esportivado Oficial E aí E aí